Olá, você é nosso convidado a acompanhar a partir de agora uma conversa com o senador José Pimentel e o nosso tema é Pacto Federativo e a Reforma do ICMS. Pacto Federativo, há um esforço concentrado aqui das duas casas, Câmara e Senado, orquestrada pelo senador Renan Calheiros, no sentido de agilizar a tramitação das matérias que dizem respeito ao Pacto Federativo. E agora, encerrando esse primeiro semestre de 2015, nessa semana, última semana de trabalho, recebemos a visita do ministro da Fazenda, o Joaquim Levi, que trouxe a Senado aqui com uma medida provisória que altere também, faça a reformulação desse ICMS. E é sobre isso que a gente conversa agora com o senador José Pimentel. Não é uma matéria fácil, guerra fiscal, ICMS, mudança de alíquota, nada disso é conversa fácil aqui no Congresso, né, senador? O senhor está otimista que essa reforma agora aconteça? Vamos acrescentar também esse conjunto de itens, o chamado custo Brasil, porque o ICMS é um imposto de difícil cobrança, porque nós temos 27 legislações e, além disso, uma série de regulamentos de portarias que, dificilmente, um empreendedor no Brasil não seja multado. Portanto, nós fizemos, nesse século XXI, a reforma tributária da União, fizemos a reforma tributária dos municípios, criamos o Simples Nacional, que hoje beneficia quase 10 milhões de micro e pequenas empresas, mas fomos incapaz, nesse período de quase 15 anos, de enfrentar a questão do ICMS. O que foi a reforma tributária da União? O senhor me desculpa. Emenda Constitucional 42, de 2003, fizemos toda a reforma tributária da União, que permitiu iniciar um processo de diminuição da carga tributária, que findamos, em 2014, com 34% do PIB. Se você voltar a 2001, era 34,4%, teve um crescimento e, após o Simples Nacional, após resolver a dívida pública externa, as dívidas com o Fundo Monetário Nacional e trazer para controles rígidos, a dívida pública interna permitiu começar a devolver, seletivamente, para a sociedade parte da carga tributária aumentada de 97 para cá. Nesse processo, nós reduzimos muito a carga tributária da micro e da pequena empresa, trazendo para algo em torno de 13,5% e não 34%, como cobra das outras. Iniciamos a isenção de toda a cesta básica, a atualização da tabela do imposto de renda, que não se fazia, ainda tem o resíduo para completar, e também a desoneração da folha de pagamento da Previdência Social. Esse sistema está tendo uma interrupção, nesse 2015, por conta do agravamento da crise econômica e, particularmente, com essa questão do ICMS. No que diz respeito ao ICMS, resolvemos um primeiro item, que foi sobre o ICMS em votação, em que o Estado, alguns Estados-membros cobravam o ICMS de 28%, 29% do importador, transferia isso para algumas empresas e cobrava novamente dos outros Estados na equalização de alíquotas. Fixamos em todo o território nacional em 4%. A carga tributária do ICMS em votação está vigorando e, agora, temos a condição de dar o segundo passo para, por fim, a chamada guerra fiscal. O que é isso? Alguns Estados pagam ICMS de 12%, outros Estados cobram ICMS de 18% e ainda tem uma compensação interna entre os Estados de 7%. O fato é que parte dos Estados da Federação cobra 18% do Estado vizinho, se apropria deste valor, dá para a empresa incentivada e fica apenas com 7% desse montante. Esse sistema tem contribuído para uma desorganização dos 26 Estados do Distrito Federal e, também, para uma concentração de renda na mão de algumas empresas que fazem essa especulação. Para, por fim, a isso, é esse pacote de medidas em que aqui você iniciou o programa. Que o ministro Levi veio apresentar. Senador, mas o fato de alguns... A guerra fiscal, né? A isenção de ICMS, o ICMS é a margem de manobra que um governador de Estado tem para atrair para o seu Estado? A empresa que está no Estado vizinho. A empresa que está no Estado vizinho. Isso não acontece porque a gente não tem um projeto de desenvolvimento regional mais consistente? Não é isso que daria jeito nessa guerra fiscal? No que diz respeito ao governo federal, nós resolvemos isso em 88, com a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E, ao mesmo tempo, um conjunto de incentivos fiscais no imposto de renda, do IPI, do imposto de importação, do frete para algumas regiões do Brasil. Tanto é que, sobre esses pontos, a única região que reclama é a Zona Franca de Manaus. O restante se equalizou, mas não tivemos condições, lá em 88 e de lá até esse 2015, em resolver o outro item, que é a questão do ICMS. É insustentável que o Estado abra mão de receitas para pescar a empresa que está no Estado vizinho. Esse sistema é o que nós chamamos de soma zero, porque a empresa desemprega onde ela está, vem para o novo Estado, gera os mesmos empregos. Na hora que esse Estado não aceita esses caprichos tributários, ela fecha a fábrica nesse Estado e vai para o vizinho. Portanto, esse sistema não contribui para a geração de emprego regional, porque ele se neutraliza, e contribui para concentrar maior lucratividade em mão de uma empresa em detrimento da economia regional. Para superar isso, nós já temos um acúmulo muito forte aqui no Senado Federal. O primeiro deles é reduzir o diferencial de alíquota entre os Estados. O Estado que hoje cobra 12, passa a cobrar 4. O Estado que hoje cobra 28, passa a cobrar 7. Aí tem 18, tem 20, tem 25, tem 28. E ainda não vai dar para unificar alíquotas? Não dá. Quando você tem um caminho muito longo, precisa administrar os passos, senão você não chega ao final do caminho. Tem que ser gradativo. É o que nós estamos fazendo aqui. Mas para isso não... E aí, estamos determinando que em um prazo de 8 anos, quem tem 7, vem para 4. Aí tem todo o sistema. E para que esses Estados não percam a receita, estamos criando um fundo de compensação do ICMS. Este fundo, ele prevê inicialmente um montante de 8 bilhões de reais ano, para poder equalizar essa diminuição da carga tributária. E, ao diminuir a carga tributária, toda a sociedade é beneficiada. Mas como o Estado, que perdeu receitas, tem suas obrigações a pagar, o governo federal está doando 8 bilhões de reais ano para cobrir isso. O Estado nacional, não. O contribuinte nacional, dentro dessa lógica de diminuir a carga tributária. E, ao mesmo tempo, nós temos Estados que têm uma infraestrutura melhor do que outra. Logo, essa infraestrutura reduz o custo da empresa, na chamada logística, transporta a sua produção, aquisição de matéria-prima. Para fazer frente a isso, nós estamos criando um fundo permanente por 50 anos, para dar tranquilidade a todos os Estados. Após esse período, ter uma infraestrutura muito próxima. E, para isso, foi lançado o programa de infraestrutura logística, que é o chamado PIL, com valor de 198 bilhões de reais para os próximos quatro anos, envolvendo portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. Hidrovias, não? As hidrovias, elas estão vinculadas com os portos, porque, ao fazer o sistema portuário, você termina fazendo essa interligação. Então, a expectativa nossa aqui dos contribuintes é que, daqui a quatro anos, a gente comece a ver no país uma infraestrutura mais equilibrada, nas regiões como um todo. É essa a nossa expectativa? Esta infraestrutura já está muito adiantada. Nós alteramos todos os marcos regulatórios. O marco regulatório da aviação foi permitido substituir e agora estamos construindo 278 aeroportos regionais e fazendo a concessão dos aeroportos nacionais. Nesse 2015, foi autorizado a concessão dos aeroportos de Fortaleza, de lá em Porto Alegre, no Paraná, em Curitiba e também em Santa Catarina. Nós tivemos 92 empresas se habilitando para participar da concessão desses quatro aeroportos. Nós autorizamos a concessão em uma série de rodovias. Tivemos 340 empresas se habilitando até julho, até este mês, para participar dessas concessões das rodovias. No que diz respeito aos portos, fizemos hoje uma audiência pública na Comissão de Infraestrutura, aqui do Senado Federal, para indagar por que o processo atrasou tanto. E lá, o próprio Tribunal de Contas da União confessou que levou 18 meses para liberar o edital encaminhado pelo Ministério dos Portos. E o ministro Edinho dos Portos, que a partir de agora, com essa liberação por parte do TCU, eles vão dar celeridade à concessão dos portos. E no mundo das ferrovias, nós estamos construindo hoje 10 mil quilômetros de ferrovias, fizemos um convênio com o governo chinês para a construção da trans-oceânica e também interligar a Norte-Sul, que está de São Luís, do Porto de Itaqui, até Anápolis, aqui em Goiás. Ela sai de Anápolis e vai até Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Nossa, vai ser uma aquisição boa para o nosso país, essa infraestrutura mais modernizada, né? Vai ser uma coisa importante mesmo para a logística. Estamos recuperando uma decisão política tomada nos anos 50, quando o Brasil resolveu aceitar os caprichos das montadoras, que consistia na desativação das ferrovias. Ficamos de 1958 até 2005 sem investir um centavo em ferrovias e nem nas suas manutenções, com muita precariedade. Após esse processo, as montadoras continuam com o seu espaço no território nacional, mas nós precisamos cuidar do custo Brasil para ter crescimento econômico, com geração de emprego e mais trabalho. Certamente. Muito obrigada pela sua presença aqui, senador. Eu que agradeço. Agradeço a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento, que você pode fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV pelo 0800-612211 e que você pode rever esse outro dos nossos programas pelo endereço eletrônico senado.leg.br.tv Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto